Então é o que sou Sempre olhar pra frente Nadar contra a corrente Viver sem medo de ser verdadeiro Jogar para fora O que tem por dentro Sem desistir Sem desistir Se eu sumir Se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Todo mundo quer, meu Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou Se eu sumir Se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Todo mundo quer, meu Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou Isso é ser jovem Podemos? E aí? Podemos ser jovens? Que ousadia Ousadia? Você não acha? Não Eu acho corajoso Um motim Não, nada disso Um motim é muito diferente É, doutor Jonas O que a gente quer Sabe, poder ir Não pode Vocês querem? Por quê? É crime? Não é possível que o senhor Não tenha entendido ainda O que a gente fez Faltaram com respeito Pai Eu acho que o senhor Devia pensar Pela Até você, minha filha Tá todo mundo junto nessa Doutor Jonas Eu não vou ceder Jonas Pensa um pouco Leva o DVD pra sua sala E escuta com calma O que eles dizem É muito importante pra gente Relaxa Não vai explodir, não Tomás Escapou Eu tenho mais o que fazer Ai, gente Será que ele vai pensar? Claro que vai Ele acabou de tomar um soco Ele Precisa de tempo pra digerir Agora vamos lá Vamos lá Vamos cuidar da vida Vocês arrebentaram, hein? Parabéns Parabéns pra gente, hein? Parabéns pra gente, hein? Parabéns pra gente, hein? Parabéns pra gente